Canal do Pentra Canal do Pentra Cê forra do gavião bebê Grupo Martins Aê A cara do freio da pres Hoje ela quieta do lado Acelerando de fez Sempre com gosto lotado Em mim é da renegade Muito calmo e abusado Mas tinha vontade de merced Muito calmo e abusado Aquela cena Vida de cinema Uma semana É mega cena Acumulada Agora não falta nada Pode vinte carro no bolso A filharia tá pesada Eu tô vivendo no futuro Quem disse que eu tava doro Quer saber quanto é o fator Tô de melhora na vista Pagando a vista E nada de juro Acelerando o voo Sabe que eu tô de nave Maikinho Ei, como é que é? Aquela cena Vida de cinema Uma semana É mega cena Acumulada Agora não falta nada Pode vinte carro no bolso A filharia tá pesada A cara do velho da vez Hoje ela quieta do lado Acelerando de vez Sempre com gosto lotado Em mim é da renegade Muito calmo e abusado Maikinho tá de Mercedes Dentro do caro e arrumado Ó Aquela cena Vida de cinema Uma semana É mega cena Acumulada Agora não falta nada Pode vinte carro no bolso A filharia é pesada Eu tô vivendo no futuro Quem disse que eu tava doro Quer saber quanto é o fator Tô de melhora na vista Pagando a vista E nada de juro Acelerando o voo Sabe que eu já tô de nave Maikinho é o campeão Quer dizer Oi Aquela cena Vida de cinema Uma semana É mega cena Acumulada Agora não falta nada Pode vinte carro no bolso A filharia tá pesada Que eu O oferecimento E aqui vai lanche Esforçando o lanche Estúdio Adelo Certeiro Tamo junto bebê Que que é isso hein A cara do feio da Blaze Quem mandou se apaixonar Pelo lado do DJ Quem mandou se apaixonar Pelo lado do DJ Tu me tentou Eu tô vivendo no Brasil Tu me tentou Vai O DJ é safado O DJ vai Tá pegando todas Todas no sigilo Ele tá contigo Mas não tá sendo fiel Outro dia leva uma Diferente pro motel O DJ é safado O DJ é batido Tá pegando todas Todas no sigilo Ele tá contigo Mas não tá sendo fiel Todo dia leva uma Diferente pro motel Eu vim que te avisei Eu vim que te avisei E meu Deus se apaixonar Pelo a virtude ter E meu Deus se apaixonar Pelo a virtude ter O impedou Ele play Virou de quatro Ele play Impedou Ele Virou de quatro Ele play Impedou Ele play Virou de quatro Ele play Impedou Ele play Virou de quatro Ele play O DJ é safado, o DJ é bandido Tá pegando todas, todas no sigilo Ele tá contigo, mas não tá sendo fiel Todo dia leva uma diferente pro motel O DJ é safado, o DJ é bandido Tá pegando todas, todas no sigilo Ele tá contigo, mas não tá sendo fiel Todo dia leva uma diferente pro motel Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Vem meu doce apaixonar pelo amor do DJ Vem meu doce apaixonar pelo amor do DJ O hipnô, ele play, virou de quatro ele play O hipnô, ele play, virou de quatro O hipnô, ele play, virou de quatro ele play O hipnô, ele play O oferecimento O podcast Andrei Amazonas digital Fica maldões É que frio É o gabião E fecha a porta Apaga a luz e concentra e senta Vai descendo em mim em câmera lenta Sei que tu gosta e eu sei que tu aguenta Sei que tu aguenta Sei que tu aguenta Juro que eu tô me soçando pra não terminar Me degradar pra te agradar Foi difícil, tá? Minha mãe me xinga, mamarranha Essa menina é bipolar É bipolar Eu vou com carinho Ela quer com força Ela bota a mão Depois volta a boca Ela gosta que nós É vida louca Ela ama que nós Eu vou com carinho Ela quer com força Ela bota a mão Depois volta a boca Ela gosta que nós É vida louca E fecha a porta Apaga a luz e concentra e senta Oi, senta E fecha a porta Apaga a luz e concentra e senta Oi, senta Isso é porra do gabião Amei, Jone Joga mais Barato todo dia Sonho na bola Agora, Fernando Esboca do lanche E fecha a porta Apaga a luz e concentra e senta E vem descendo em mim em câmera lenta Sei que tu gostes de eu Sei que tu aguenta Sei que tu aguenta E fecha a porta Apaga a luz e concentra e senta E vai descendo em mim em câmera lenta Sei que tu gostes de eu Sei que tu aguenta Sei que tu aguenta Juro que eu tô me soçando pra não terminar Me agradar pra te agradar O difícil tá me amar, me xinga, mamarra E essa menina é bipolar, é bipolar Eu vou com carinho, ela quer com força Ela bota a mão, depois bota a boca Ela gosta que nós é vida louca, ela maqui nós Eu vou com carinho, ela quer com força Ela bota a mão, depois bota a boca Ela gosta que nós é vida louca, ela maqui nós Fecha a porta, apaga a luz e concentra e senta Oi, senta E fecha a porta, apaga a luz e concentra e senta Oi, senta E fecha a porta, apaga a luz e concentra e senta Oi, senta E fecha a porta, apaga a luz e concentra e senta Oi, senta É o Gavião Canal do Pedra Puta que pariu E é o Gavião O que tá acontecendo, amor? Não tô te reconhecendo, hein? De repente tu mudou Parece que esqueceu Que eu só te quero ver Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Que tá perdido o tempo Diz que no momento Precisa pensar E mais quando você passar E de bondadas com esse tempo Que perdeu Puta que pariu Eu não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar Que tem outro outro Mano no seu lugar E puta que pariu E não tem jeito Não consigo acreditar E que a gente vai terminar É o Gavião Tu nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Que tá perdido o Gavião Que tá perdido o tempo Diz que no momento Precisa pensar E mais quando você passar E de bondadas com esse tempo Que perdeu Puta que pariu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só de imaginar E só de imaginar Que tem outro outro Nascendo amor Início o coração chonado E nunca se emocionou Todos que ela senta Essa mina apaixonou É dar golpe em bandido Logo eu esperei Em minutos e dois semanas Ela se ilude com a gente Ela se ilude com a gente E aí? E aí? Como é que é? Senta a dona Senta a dona Senta a dona Senta a dona Com o que é sem sentimento É o Gavião Senta a dona Senta a dona Senta a dona E aí? Como é que é sem sentimento Mas quando eu sento Ela tá movimentando Jogando a peteca Abraçando pra baixo Ela tá movimentando Jogando a peteca Abraçando pra baixo Ai calica Ai caralho Ai calica Ai caralho Ai calica Ai caralho Calica Ai caralho De seu coração chonado pra cima Mas todos que ela senta, essa mina apaixonou Queta golpe em bandido, logo eu esperio Menos de duas semanas, ela se load com a gente Ela se load com a gente E aí, como é que é? Eu estava morrendo de saudade de vocês Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima e pra baixo Ai Calico, ai caralho Ai Calico, ai caralho Calico, ai caralho Olha meu tom azul Vai É o gavião Mas quando Deus se apaixona É o gavião E a bebê já tá fazendo uma empinada louca pra mostrar o seu veneno Com o dedinho na boca vai jogando o seu talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer aquelas faradinhas que só faço com você As faradinhas Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Tô bem jogando a raba e vou fazer tremeiras Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba E lente, 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 acelera Lente, 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 acelera Tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba e vou fazer tremeiras Certo Descompreende E se for O gavião De milhões Amazô 3K Grupo Matins Joga mais Abençoe Minha bebê já tá fazendo O pepinal tá louco Tá soltando o seu veneno Com o dedinho na boca Vai mostrando o seu talento Que eu tô vendo Que eu tô vendo Tô com vontade De fazer Aquelas faradinhas Que só faz com você As faradinhas E hoje a coisa fica Vai ser Tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Tô bem jogando a raba E vou fazer tremeiras Perna Vai ser Tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem, vem jogar Vem jogar Vai E lente, 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 acelera Lente, 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 acelera Tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba Eu vou fazer Esfocando o lojê Isso é porra Não, Gabi É o Gabi Ela fala que eu não presto Eu gosto da cachorrada E minha vida é putaria Não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto Eu gosto da cachorrada E minha vida é putaria Não vou mudar por nada Só que o Deus da me casera Falou que eu não dava E o quê? Vou borrar em um lado Tchucu-tchucu nela Eu vou borrar Vou borrar em um lado Tchucu-tchucu nela Eu vou borrar Vou borrar em um lado Tchucu-tchucu nela Eu vou borrar Me cansada Você disse que eu ia me envolver Vem pra sua casa Vem pra de você É até que eu só trouxe Para a gente que ia embora Vou borrar em um lado Não 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 vou borrar em um lado É o cabinho Não vou borrar em um lado O suíto É do GD Amazão 3K Fechou ali O Martins Droga mais Barato todo dia, bebê Pega a pala que eu não presto Eu gosto da cachorrada E minha vida é putada É pena fala que eu não presto Eu gosto da cachorrada É putaria que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa Ela falou que eu não tava Porra nenhuma Porra nenhuma do Tavana eu morro Porra nenhuma do Tavana eu morro É do GD Porra nenhuma do Tavana eu morro Eu a praia não vou borrela Vai o vereador Foi o velador A gente se eu gostar Carretinha o termitinho Carretinha do Batem Carretinha do override Carretinha Guarradenta com nós Carretinha sapodinha Carretinha geme, treme Choshoteiro Equipe rapassando, o Irando ba E dá, fala do mal de mim Que não vai mais voltar No grupo com as amigas Só faz Mas tem um salvo aqui Todas as nossas conversas Os olhos que te empregam Vem meu amor, canta pra mim Ai, ai amor, e o que? Ai, ai amor, volta comigo Seu gostoso, seu sapato, seu batido Ai, amor, volta comigo Seu gostoso, seu sapato, seu batido Oi, bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Te chamando de sapato Gostoso e de bandido E bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Chamando de sapato Oi, bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Chamando de sapato Gostoso e de bandido Aí o teu gemido Do que eu faço contigo Chamando de sapato E tá falando mal de mim Que não vai mais voltar No grupo com as amigas Só paz e de fama Mas tenho salvo aqui Todas nossas conversas Os áudios que te entregam Desamor Ai, ai, amor Volta comigo Seu gostoso, seu sapato Seu bandido Ai, amor Volta comigo Seu gostoso, seu sapato Seu bandido Pois bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Chamando de sapato Gostoso e de bandido E bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Chamando de sapato E bota aí o teu gemido Do que eu faço contigo Chamando de sapato E bota aí o teu gemido Tamo junto Tamo junto Bora lá o teu som Aê Vai mal, verdinho Vai mal, verdinho É que eu não sei falar de amor Falo só pra te enganar Te arrasto por escurinho E faço você gamar E que dança Sempre na safadeza Olha o que rolou Chamou de sapato Peraí, por favor Pede com carinho Me falta que eu gosto Me faz rosar, baby Me faz rosar, baby Me faz rosar, baby Pra cima Boa Tremendo jeito De frente a rodar Do bigodinho Eu fiz Me faz rosar, baby Tu me faz rosar, baby Na hora da cama Ela fica louca E me fala assim Vai mal, verdinho Vai mal, verdinho É que joga essa rama pra mim Vai mal, verdinho Vai mal, verdinho É que joga essa rama pra mim Vai mal, verdinho Vai mal, verdinho Me chama de amor Pede com carinho Me falta que eu gosto Foda-me Me faz rosar, baby Me faz rosar, baby Me pega de quatro E vê no jeitinho De frente a rodar Do bigodinho Eu fiz E assim Tu me faz rosar, baby Tu me faz rosar, baby Cê forró no gavi E eu 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 É que eu não sei falar de amor Fala só pra te enganar Te arraspo escuro E faço você gamar É plena safadeza Olha o que roubou Me chamou de mal, verdinho Peraí, pô Pede com carinho Me falta que eu gosto Foda-me Ele me faz rosar, baby Ele me fez rosar, baby Me fez rosar, baby Me pega de quatro E vem pro sonho Tem menos jeitinho De frente a rodar Tu bigodinho E ficou Basa também Se for E por Dia Segunda E assim E eu Falei meu Vai mal, velhinho, vai mal, velhinho Joga essa rava pra mim Vai mal, velhinho, vai mal, velhinho Joga essa rava pra mim Vai mal, velhinho, vai mal, velhinho Me chama de amor, vem com o garim Me foca que eu gosto Fudeu no escuro e ele me fez vazar, baby Me pega de quatro e vem no jeitinho De frente ao gato, bigodinho fininhazinho Me pegou de quatro e vem no jeitinho Me pegou de quatro e vem no jeitinho E você é porra do gavião É o dedé É o dedé É o dedé É mal, velhinho, é mal, velhinho O balanço mais gostoso do Brasil É o gavião Tô aqui pra desculpa, quero ser prioridade Amor inteiro não aceita, só metade Eu vou te excluir, se não te decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto E vem, e pra, e pra gente se amar No balanço da rede, só tomando vento Com pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja com medo, tu perde tempo Amor é paz, vem, vem, vem No balanço da rede, só tomando vento Com pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja com medo, tu perde tempo Amor é paz, quero ver ter sentimento É o gavião É o gavião Só do balanço, aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, e pra, e pra gente se amar No balanço da rede, só tomando vento Com pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja com medo, tu perde o tempo Fazer amor é fácil, quero ver, tem sentimento No balanço da rede, só tomando vento Com pé na parede, só pra dar o movimento Comigo tu viaja com medo, tu perde o tempo Fazer amor é fácil, quero ver, tem sentimento É o Gavião! Vem, repreensão! Quem ama dá valor, e pensa no que faz E quando existe amor, o coração não trai Tô sentindo você tão distante, se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante, tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante, termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante, termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante, termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante, termina comigo antes Tô sentindo você tão distante, se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante, tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante, termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante, termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante, termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante, termina comigo antes É o Gabião É o Gabião Vai doer, mas termina antes Tem amores na vida, que não são pra vida E aí Tchau 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 Tchau